Quero continuar o quadro de vitrines aqui da Espaço Ambiente, dando algumas dicas de decoração, porque eu tenho pelo menos duas propostas em estilos completamente diferentes, mas que pode agradar você que está procurando, por exemplo, um ambiente de estar assim para a varanda. A cor dessa madeira eu acho que é o que chama mais atenção. Adorei a proposta das cadeiras nesse modelo e com o assento em palha, que deixa a proposta mais rústica e não menos elegante. E a Cristaleira coordena na mesma proposta de material e os bancos, eles vêm para trazer um pouco de cor, de vida ao ambiente, coordenando exatamente com os adornos. Esse bar também é super lindo e funcional, né? A gente consegue acomodar ele perto da mesa e arrumar de forma super elegante a cutelaria, a louça, enfim. Acho que essa proposta é bem interessante. Agora a gente vai para um ambiente mais sério, porque essa mesa preta, olha como ela é charmosa. Nessa laca preta, pés e palitos, o aparador coordenando exatamente na mesma proposta, ficou super elegante, né? As cadeiras, elas conversam entre si, porque ambas têm o captonê, lógico, de diferentes formas, mas numa cor exatamente para balancear, porque está super em alta usar o preto no ambiente. Você viu aqui que a gente tem uma mesa, um aparador, os quadros também coordenando. E a gente consegue ter um ambiente que gera aconchego, que é bonito, que não enjoa rápido. É um ambiente super atemporal, mesmo numa proposta de tons mais escuros. Para quem exatamente quer fugir do tradicional branco, a laca branca muito usada nas mesas, a gente tem aqui uma proposta super elegante, que vai fazer a diferença no ambiente, no seu ambiente de jantar, porque a mesa é linda demais. Sem contar que esse adorno, essa peça em Murano, é super chique, coordenou bem para você se inspirar. E vira aqui na loja Espaço Ambiente, porque eles estão com uma coleção linda. Acabaram de receber peças novas, a loja está toda montadinha, cheia de ambientes, para você correr por aqui, me visitar e escolher as suas peças.